Eu parei na questão número 28 da Omif, tá? E foi uma questão que... Vocês estão me ouvindo? Sim. Depois dá uma olhada no nosso Instagram. Segue a gente lá, dá uma moral. O que eu ia falar para vocês? Podemos, né? Ou é o do senhor? Podemos. É, no meu não tem nada. Eu praticamente não publico coisa nenhuma. Instagram para velho não serve. Eu detesto Instagram. Sabe por quê? Eu gosto de postar foto antiga que eu tenho. Eu tenho no meu Facebook. Vocês podem não acreditar, mas eu tenho 20 mil fotos no Facebook. No Facebook dá para você postar 300 fotos de uma vez. Eu já vi que mais de 300 não dá. No Instagram dá para postar 10. Não sei por que eu posto no Instagram. Eu, às vezes, publico 1.500 fotos que eu tenho digitalizadas. Eu vou ficar postando 150 postais no Instagram? Está ganhando uma porcaria. Não dá para comentar, você não vê quem comentou. Você não entendeu? Quer dizer, você vê quem comentou o teu. Você não vê... Não tem debate. Deus me livre. Creto. Creto. Eu odeio Instagram. O senhor tem cara de gente que já viaja para outro país? Não entendi. O senhor tem cara de gente que viaja para outro país? Rapaz, eu não conheço lugar nenhum, não. E nem pretendo viajar. É uma coisa que não vai acontecer na minha vida. É sair do país. Entendeu? Eu não vou fazer igual o Immanuel Kant. O Immanuel Kant nunca saiu da cidade de Königsberg a vida inteira dele. Nunca. O Immanuel Kant tinha uma rotina que todo dia ele acordava no mesmo horário e dormia no mesmo horário a vida inteirinha. Do começo ao fim. E ele fazia o mesmo trajeto para ir trabalhar, andava pelo mesmo lugar da calçada, atravessava a rua no mesmo lugar. É um filósofo, Kant. Escreve K-A-N-T. Ele passou a vida inteira fazendo a mesma coisa a vida inteira. Sempre. Ia da casa dele para a universidade, da universidade para a casa, passou a vida inteira fazendo isso. Eu não estou igual o Kant, que eu não durmo no meu horário todo dia. Mas eu não saí de lugar nenhum. O lugar mais longe que eu conheço é o Paraná. Bom, vamos lá. Otávio. Fala, Valdir. No Facebook é Otávio Salles? É, mas não é uma edição no Facebook, não. Passa vergonha. Bom, vamos lá. Os números... Ela também está lotada. Os números naturais de 1 a 9 foram colocados nas 9 quadrículas que formam a letra M da figura. De forma que a soma dos três números de cada uma das filas seja a mesma. Veja, eu tenho quatro filas. Concorda que eu tenho quatro filas? Concorda que eu tenho quatro filas? E essas quatro filas, a soma é a mesma. A soma é a mesma. Isso significa... O número que eu vou somar duas vezes são esses três. Concorda? Então, a soma de cada fila... Quer dizer, vamos chamar de S a soma de cada fila. 4S, quer dizer, quatro vezes a soma, é a soma dos números de 1 a 9, mais 1Y3. Eu somo duas vezes. Então, mais 1, mais Y, mais 3. Entenderam? Isso aqui é um S, tá? É um S feio, mas é S. Entenderam isso que eu fiz aqui? Por que eu coloquei mais 1, mais Y, mais 3? Porque eles estão... Aparecem duas vezes. Então, quatro vezes a soma é igual... De 1 a 9 é 45, tá? Isso é bom decorar. Mais 1, mais 3, mais 4, mais Y. Então, 4S é igual... 45 mais 4, 49 mais Y. Certo? Ok? Entenderam isso? Preciso de algum comentário? Pessoal? Entendi. Certo. Quem não se identificou no chat, por favor, se identifique. Agora, veja. Você concorda que o Y tem que ser um múltiplo... Isso aqui tem que ser múltiplo de 4? Que é só um número inteiro. Isso aqui tem que ser múltiplo de 4. Então, por tentativa, a gente percebe que o Y é 3 ou 7. Porque é um número de 1 a 9. Não tem nenhum número que eu somo com 49 e dê múltiplo de 3, a não ser 1 ou 7. Se o Y for igual a 3, a soma é 49 mais 3. Se o Y for igual a 7, a soma é 49 mais 7. Ou seja, aqui a soma é 52 e aqui a soma é 56. Está certo? Então, ok? Então, se o Y for igual a 3, a soma é 52. Se o Y for igual a 7, a soma é... Não, mentira. Tem que dividir isso aqui por 4. 4S é isso aqui. Faltou dividir por 4. Faltou dividir por 4. Então, a soma aqui vai dar 26? Não. 13. E a soma aqui é 14. O que a gente precisa fazer? Testar. Vamos testar. Então, eu vou testar de cores diferentes. Se a questão for dissertativa, vocês têm que testar de uma forma diferente. Tem que escrever. Mas não é dissertativa. Então, eu vou usar essa cor para Y igual a 3. Y não pode ser igual a 3? Pode? Y não pode ser igual a 3? Porque se for 3, vai dar repetido. Concorda? Vamos tentar Y igual a 7. Então, a soma é 14. Então, 7 mais 3, 10. Para 14, 4. 7 mais 1, 8. Para 14, 6. É isso? 6. Então, vamos escrever os números aqui. 1 já foi. 6 já foi. 7 já foi. 4 já foi. 3 já foi. Faltam esses aqui. Então, aqui é 1. Então, o que falta do 1 para 14 é... 1 para 14 é quanto? É 13. Então, 13. Quais dois números aqui somados que dão 13? 8 mais 5 é 13? É 8 mais 5. E aqui mesmo o raciocínio. Já foi 8, 5. É 2 mais 9, né? Aqui é 5 mais... Mas não deu certo. Deu? Deu sim, porque ele perguntou o menor valor para aquela expressão. Então, é só colocar o x e o z com menores valores. Aí eu tenho que fazer o menor valor possível. Então, x vale 5. E z vale 2. Então, beleza. Então, x é 5. Y é 7. E z é 2. Uma questão que não é tão fácil de pensar, não. Mas vocês veem, é uma questão boa. Uma questão boa. Deu 25. Tá? Ok? Ok. Alguma pergunta a respeito dela? Eu tinha feito ela na outra aula. Muito mal feito, tá? Uma das coisas que eu faço nessas aulas, que vocês só vê no meu canal, só. Só na minha aula. Eu chegar sem ter preparado a questão e resolver na frente de vocês. Então, isso não tem lugar nenhum. Isso tem a vantagem. Vocês entendem como eu penso. E também tem a desvantagem de eu perder tempo ou eu não conseguir fazer a questão. Mas é interessante que vocês vejam o jeito que eu penso, tá? Aí, fez igualzinho eu fiz aqui. Certo? Ah, mas você é muito mais produtivo, professor. Eu acho que é, professor, a gente vê como é que você entende a questão. Então, é. Eu faço a questão junto com os alunos. Eu acho que isso é legal. Só que também perde um pouco de tempo, tá? Eu sempre fiz isso na vida. Às vezes, pode ser que eu erre a questão, tá? Mas, assim, é muito raro eu errar. Eu vou falar. Eu não sei, tá? Bom, dois amigos, Adriano e Valdir. Valdir lá do Mato Grosso, de Nova Chavantina. Atravessa uma ponte com a qual passa a linha ferro. Vamos lá. Quando os três haviam percorrido três sétimos da ponte. Então, aqui é três sétimos da ponte. Então, obviamente, aqui é quatro sétimos. Concorda? É. Ouviram o barulho do trem que se começava por trás deles. Apavorados, começaram a correr cada um para um lado. Então, um foi para um lado, outro foi para o outro. Igual a barata tonta, tá? Tiveram sorte. Adriano, que tinha voltado. Então, esse aqui é o Adriano. E esse aqui é o Valdir, lá de Nova Chavantina. conseguiu sair da ponte no exato instante que o trem ia entrar nela. Então, eles chegaram aqui no exato instante que o trem ia entrar nela. Então, eles não foram atropelados. Ainda bem. Não ia ser terrível. Por sua vez, Valdir, que continuou para a frente, conseguiu sair da ponte no instante que ia fazer. Quer dizer, eles saíram junto, não é? Eu não entendi. Os dois saíram juntos da ponte? É. Refeitos do susto, quando se encontraram, comentaram que só foi possível que correram a 8 km por hora e o trem estava a X km por hora. Qual o valor de X? Não, veja. Eu não entendi. Eu não entendi. Não, eles chegaram no final ao mesmo tempo, professor. O trem estava no começo da ponte. Então, eles chegaram no mesmo tempo. Mas como é que eles estavam com a mesma velocidade? Não tem como eles correram com a mesma velocidade. É, isso ficou meio estranho, né? Ah, não. Eu acho que eu entendi. E eu acho que o problema é que está no desenho aqui. O problema que está no desenho é que aqui é 4 sétimos e aqui é 3 sétimos. Não entendi muito bem. Veja, aqui é 4 sétimos. Eu também continuo sem entender. Então, aqui é 4... Não, já sei. O trem vem desse lado aqui. Por isso que eu não estou conseguindo. Eu entendi. Tá? Seguinte. O Adriano voltou. Tchuc, 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 tchuc. Saiu, certo? Na hora que o Adriano conseguiu sair, você concorda que esse daqui ainda estava correndo? Concorda? Não, Adriano não morreu, não. O Waldir que morreu. Não, não morreu também, não. Esse aqui está andando para esse lado. Esse aqui andou 3 sétimos, estão com a mesma velocidade. Na hora que ele saiu aqui, foi na hora que o trem entrou na ponte. Vou fazer um código de cor aqui. Na hora que ele estava aqui, o trem estava aqui. E esse carinha estava aqui. Certo? Entenderam? Aí, o que aconteceu? O trem está na ponte. E o Waldir sai junto com o trem. Quase, hein, Waldir? O Waldir está aqui, o trem está aqui. Entenderam? Qual que é o problema? O Adriano está indo para um lado, saiu junto com a ponte. O Waldir foi para frente e saiu junto com a ponte. Perigo, os dois. Os dois. Os dois correram isso. Não façam isso, tá? Não façam isso. Não sei, tem trem aí em Alagoas? Se tiver, toma cuidado. Não sei se tem trem em Alagoas. Aqui em Muzambinho não tem trem, tá? Tinha. Aqui tem o trem que os mineiros falam. Ah, eu comprei um trem para comer. Caiu um trem no meu olho. Ah, tem meus trem. Entendeu? Com certeza. Trem tem aqui em Minas. Agora, tem muita coisa aqui, Milena. Mas eu acho que em Alagoas não tem trem também, né? Culpa do Kubitschek, não. Na época dele tinha o trem, eles tiraram depois que ele morreu. Aqui na El Chapultino tem trem. Trem de comer. Brincadeira que não tem trem nenhum. A cidade que tem mais trem dentro é São Paulo, né? Eu só andei de trem em São Paulo. Nunca andei de trem em lugar nenhum. Sem ser em São Paulo. Então, vamos lá. Então, presta atenção no que aconteceu. Você concorda que o trem atravessou a ponte nesse período aqui? Nesse período aqui o trem atravessou a ponte. Então, você concorda que o trem é sete vezes mais rápido que eles? Enquanto o Valdir andou esse trecho aqui, o trem andou esse trecho aqui. Esse trecho aqui. Então, o trem é sete vezes o Valdir. Então, o trem anda a 56 km por hora. Certo? Entendi. Entendeu? Sim. Dá também pra tentar equacionar isso aí. Tá? Mas seria inútil. Eu posso usar aquela fórmula do sorvete. Tá? E daria certo. Tá? Isso aqui parece questão de física, né? De mecânica. Ali. É só isso aí. Dia 10, né? A prova? É, mas isso aqui não é o BRL, não. Isso aqui é o MIF. Tá? Em uma indústria, foi projetada as instalações hidráulicas de três canos em cada uma dos dois paredes. Na figura abaixo, apresenta a seção transversal dos canos no interior da parede. As duas retas paralelas RS representam os laterais da parede e C1, C2 e C3 representam os canos. Considera a espessura. A reta R é tangente e C2, C2 e C3 e a reta S é C1 e C3. Esse texto é pra explicar a figura. Sabendo que C1 e C2 tem raio igual a 9 e 4, então C1 tem raio igual a 9, tá? Então raio aqui é igual a 9. E C2 tem raio igual a 4. Então C2 tem raio igual a 4. Eu quero saber a espessura da parede, X. Certo? Vamos fazer aqui, vamos pensar o que a gente tem que fazer. Você concorda que aqui é um ângulo de 90 graus? É o ponto de tangência, é sempre 90 graus. Certo? Concorda comigo? Que é 90 graus ali? Concordo. Concordo. Aqui eu vou chamar de raio. O raio é metade do X. Tá? Agora veja. Se eles são tangentes, dá pra emendar os raios assim. E dá também pra emendar os raios assim. E dá pra emendar os raios assim também. Aqui eu tenho... Virou uma casinha. Aqui eu tenho 4 mais r. Aqui eu tenho 9 mais r. E aqui eu tenho 13. Certo? E agora eu não sei mais o que fazer. Alguém tem alguma ideia? Eu tô pensando aqui. Alguém tem alguma ideia? Se tiver... Se eu provasse que esse triângulo é retângulo, né? Então, se o triângulo for retângulo, acabou. Mas eu não sei se o triângulo é retângulo. Alguém sabe me falar? Como que eu provo que esse triângulo é retângulo? Bom, a prova é de marcar X, certo? Então, na dúvida, faz de quanto que é retângulo e faz. Pode ser que não seja. Se não for, você se ferrou. Certo? Eu vou colar a resposta aqui, tá, pessoal? Pô, professor, aquele ponto ali do... Cada circunferência é tangente, não é? Sim. Então, se transar... Se você não fosse tangente, não dava pra ligar. É, se eu explicar aqui vai ficar meio complicado. Mas eu consegui provar que ele é retângulo. Mas se eu explicar, não vai ficar meio ruim. Mas ele é retângulo sim. É, não. Então, eu já desconfiei que é retângulo. Aí, eu tô olhando aqui na resposta... Tem, mas tem como ligar os pequenininhos e provoca retângulo, mas é difícil de explicar. Não, veja. Olha que legal a resposta. Não dá pra saber se ele é retângulo. Mas eu consigo, sabe? Eu consigo fazer um triângulo... Peraí, deixa eu ver uma cor que eu musei azul. Eu consigo fazer um retângulo em volta deles. E esse retângulo, eu sei. E esse aqui eu sei que é retângulo. Triângulo, retângulo. Eu tô colocando isso dentro de um quadrado. Só que tá. O que adiantou fazer isso? Deixa eu olhar ali. Eu não entendi o que adiantou isso. Por que que tá falando que esse cateto aí é 2R menos 13? 2R menos 13? Aqui tá falando que isso aqui é X menos 13. Por que que aqui é X menos 13? Alguém tem alguma ideia? Esse cateto aqui? Tá falando no gabarito que aqui é X menos 13. Como é que eu concluo isso? É, deveria ser o contrário, né? 3 menos X, né? Não, mas nem 13 menos X. Aqui eu sei que é 13. Mas como é que eu calculo esse valor aqui como X menos 13? Mas que valor desse lado aí? Hã? Desse ladinho do retângulo aí? Não, aqui a única que eu sei é o rosa. Esse aqui eu não sei quanto que é. E nem esse. Mas aqui tá falando que esse aqui é X menos 13. Ó, vamos olhar lá na resposta, porque lá eu acho que vai ficar mais fácil da gente tentar entender. Ó, como vocês viram, eu sou professor, eu não consegui fazer essa questão. Então, vocês não podem ser muito exigentes com vocês mesmos também. Vocês vão aprender a fazer pro resto da vida questões não só de matemática, mas de qualquer coisa. Tô achando o gabarito aqui. Eu exagerei no número de páginas que eu pulei. Ou será que eu não copiei o gabarito aqui? Tá, ó. Então, fez o que eu fiz, certo? Isso aqui eu tinha feito. Aí tá falando, chamaremos o raio, R o raio desse que vem a ser 3, igual eu fiz. É possível observar triângulos retângulos, certo? Não, é. O triângulo eu acho que é retângulo, mas não dá pra gente ter certeza, Pedro. Tá? Aí, ó, pro triângulo ABF sabemos que FB é igual a 13, beleza, que é 13. Isso a gente já sabe que é 13. E AB é 2R menos 13. Por que que AB é 2R menos 13? Por quê? Isso eu não consigo entender. Por que que é 2R menos 13? É porque eu acho que é, tipo, a espessura da borda menos o raio da circunferência B e a da C1 e da C2. Ah, nossa, é verdade, olha. Nossa, que óbvio. Muito obrigado. Nem vi quem falou. Ó, aqui é 4, certo? E aqui é 9. Então, aqui é óbvio que é o X, eu vou chamar de X. X menos 13. Aí eu consigo achar o AF. Aí, calculou o AF, o AF chegou em menos 4R ao quadrado menos 52R, certo? Aí chegou nesse valor aqui. Vou chamar de 2R mesmo, porque... Então, esse valor, olha ali, é só fazer a calça contona. Menos 4R ao quadrado mais 52R. Não é difícil de fazer isso, né? Teorema de Pitágoras, álgebra básica, tá? Aqui também eu tenho que fazer a mesma coisa com os outros, ó. Eu acho que eu comi um pedaço. Não comi, não. Aí fez a mesma coisa. Achou o BC ao quadrado. E aí fez esse monte de conta aí. Vamos tentar fazer, Pedro, desse jeito que você está falando? Porque eu estou achando que vai sair mais fácil. Tentar fazer do jeito que o Pedro está falando. Eu acho que vai sair do jeito que você está falando, Pedro. Vou apagar o que está de azul. Se eu provar que esse triângulo é retângulo... Vamos fazer a conta para ver o que acontece? Suponho que é retângulo, tá? Se você não sabe fazer na hora da prova, suponho que é retângulo e ferro na boneca e vê o que dá. Então, vamos lá. 81 mais 18R mais R ao quadrado, que é igual a 16, mais 8R, mais R ao quadrado. Imagina quem não sabe produto notável. Como é que faz esse tipo de questão? Cortei esse com esse. 10R é igual a 169 mais 16, menos 81. 10R é igual a 169 mais 16, quanto que é? 169 menos 81, 88. 88 mais 16, 4, vai 1, 104. Então, raio é 10,4. É isso a resposta? Parece que não. Não é isso, não. Teorema de Pitágoras não é retângulo, não. O triângulo não é retângulo. Se fosse retângulo, ia dar alguma resposta, né? Ou eu errei na minha conta? Então, Milena, produto notável tem que saber. De cor, sateado, traz pra frente. Não deu certo, pessoal. Não deu certo. Teria que fazer aquelas loucuras. Eu tô meio com desânimo de fazer, mas eu vou fazer. Tá, vamos fazer, então, passo a passo. Ainda bem que eu fiz antes, pra não perder tempo. Milena, produto notável é básico, é mínimo. Entendeu? Essa equação aqui que eu fiz é considerada assim, mínimo. Vamos lá. Vamos calcular aqui. Aqui é x menos 13. Vamos pôr 2r. 2r menos 13. Então, vamos chamar aqui de y. Então, y² mais 2r menos 13² é igual a 13². y² mais 4r², menos 52r mais 169 é igual a 169. Corta esse com esse. Então, y é igual a menos 4r², menos 4r², mais 52r. É isso mesmo, pessoal? Tá certo o que eu fiz aqui? Y é igual a raiz quadrada desse bang aqui. Agora, vamos fazer esse retângulo aqui. aqui é r menos 9, tá? E ali é 9 mais r, e aqui eu não sei. Vamos chamar aqui de z. z² mais r menos 9² é igual a 9 mais r², tá? z² mais r² menos 81... não, 18r mais 81 é igual a 81 mais 18r mais r². me ajudem, tá? Corta esse com esse. Corta esse com esse. Então, z² é igual a 36r. Então, z é igual a 6 raiz de r, é isso? Era isso que tinha dado? z é 6 raiz de r? Estranho. Ele não extraiu a raiz, não, professor. E deixou tudo ao quadrado, né? Não, mas beleza. Vamos fazer aqui agora. Isso aqui é r menos 9 também, não é? Aqui é igual a aqui? Não, r menos 4 aqui. Tá. Então, e vamos chamar aqui de w. w² mais r menos 4² é igual a 4 mais r². você vê como você precisa saber a álgebra, tá? Se você não sabe a álgebra básica, você não faz esse tipo de questão aqui, nem começa a fazer. Apesar que eu não ia fazer não pela álgebra, essa aqui é a parte fácil. Isso aqui que tem muito aluno que olha e acha que é coisa difícil, com w² é igual a 16r, com w é igual a 4 raiz de r. E o que que ele fez agora? O que que ele fez pra descobrir isso? Ele igualou? Ele igualou, ele fez a seguinte relação. z é y mais w. O que que é isso? Aqui tá... Que merda. Apertei um botão aqui. Apertei um monte de coisa. Saco. Dá um tilt aqui, tá, pessoal? Tá, mas eu sei que z é igual a y mais w. Não tem que ficar na questão racional? Não dá pra elevar ao quadrado? Então, eu sei que 6 raiz de r é igual a raiz quadrada daquele bagaço ali mais 4 raiz de r. Então, eu sei que essa bagaço aqui é igual a 2 raiz de r. que eu passei subtraindo. Elevando os dois membros ao quadrado. Eu tô desconsiderando o sinal, tá? É a possibilidade de sair raiz falsa. Passando tudo pro segundo membro e já invertendo. E agora eu vou dividir essa equação por 4. Parece que... É isso aqui, eu acho. Deixa eu ver se é isso mesmo. Ué, professor. Tinha que subtrair os contê 2R com mais 4. Como assim? Não é verdade. Equação incompleta. Não é completa, não. Então, vai dar 52 menos 4 é quanto? 48. Aí, por 4, 12. Divido por menos 4. Então, é r igual a 0 ou r igual a 12. Então, a espessura é 24. É isso? Depois que faz a primeira vez, não é tão difícil. Mas a questão é, como fazer isso? Como é que pensa isso na hora da prova? Já pensaram nisso? Como você pensa isso na hora da prova? Mas eu acho que na hora da prova, eu, principalmente, não é da tempo de pensar muito, não. Eu fico mais desesperada. É porque você precisa dominar as técnicas de cálculo, Milena. Você precisa treinar a conta. Se você não treinar a conta, você não consegue fazer mesmo. Vamos ver o que ele fez ali. É. Fez quase igual o que eu estou fazendo ali. Chegou na mesma coisa. Tá? Então, vamos agora passar para os simulados de 2020. Na realidade, não é simulado. São seis desafios, tá? Eu vou fazer os seis. Deixa eu só interromper a gravação. E começar de novo.